Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim trazer o passo a passo dessa bolsa, olha que linda, gente, que ela ficou. Então, quem não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho, que toda semana tem vídeo aula nova aqui no canal. Me segue lá no Instagram, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Essa bolsa eu fiz ela com fio de malha na cor cinza e branco. Fiz com esses pontos, é uns pontos nozinho, bem fácil pra tá fazendo. Gasta bem pouquinho fio, eu fiz ela com fio residual, na cor cinza é o residual, na cor branco é o fio premium. Usei agulha 5,5, coloquei essa alça nela e eu fiz ela, gente, com a base de couro, mas eu vou tá explicando pra vocês, tá fazendo com a base também do fio de malha. Vocês podem tá fazendo ela do tamanho que vocês quiserem. Ela ficou medindo 25 cm de largura por 17 de comprimento. A alça dela ficou com 60 cm, mas vocês podem colocar outra alça, fazer de outro jeito, de outro modelo, tá? Pode tá aumentando ela do tamanho que vocês quiserem. Ela ficou bem firme, eu vou tá mostrando pra vocês que esse ponto fica bem firme. Olha, vou mostrar bem de pertinho o ponto, olha que lindo que fica, gente. Então, eu fiz, eu coloquei essa base de couro nela, mas vocês podem tá fazendo com outra base também, no tamanho que vocês quiserem, tá? Ela fica bem firme, olha que linda. Fica lindo esse ponto. Vou abrir aqui pra vocês verem, coloquei um botãozinho emantado, ela fica bem firme, olha. Bem grande, e o ponto dela fica bem estruturado, olha. Ela fica, ficou maravilhosa, olha. Eu amei. Então, espero que vocês gostem aí da videoaula, gente. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou tá respondendo. Se eu demorar, mas eu respondo, tá? Então, é, agulha, gente, eu não sei se eu falei, mas eu usei agulha cinco e meio, tá? Mas eu vou deixar também na descrição do vídeo certinho pra vocês. Então, vamos começar mais uma aula. Então, vamos começar a videoaula? Eu vou tá usando essa base aqui de couro. Vou metir aqui pra vocês, pra vocês verem o tamanho. Ó, ela mede vinte centímetros por seis. Aí, vocês podem tá fazendo uma base também assim, pra tá fazendo o ponto. É, do tamanho também que vocês quiserem tá fazendo, tá bom? E o fio de malha, que é o fio de malha residual. E aqui, eu vou usar agulha. Tem agulha número três e meio e tem a quatro. Eu vou tá usando a três e meio, deixa eu pegar a quatro pra mostrar pra vocês também. Ou a quatro. Pra poder tá entrando nesses furinhos aqui, ó. Então, tem que usar uma agulha menor. Aí, depois, eu vou usar agulha número sete, tá bom? Acho que eu vou usar a número quatro. Então, gente, ó. Esse lado brilhoso aqui, ó, ele vai ficar pra baixo da bolsa. E esse lado mais fosco, pra cima, é por dentro da bolsa, tá? Então, eu vou começar com o lado brilhoso, ó. E vou vir aqui, ó, nesse cantinho, nesse furinho aqui, a base oval da bolsa aqui, os cantos. Onde vai ficar os cantos, né? Redondo, ó, redondado aqui, né? Então, eu vou vir aqui, ó, nesse furinho aqui da parte reta. Aqui, eu vou deixar um pedacinho de fio e vou puxar o meu fio aqui, ó. Nesse primeiro buraquinho da parte reta, ó. Aqui, eu vou deixar só um pedacinho, ó. E vou dar uma torcida no fio e vou fazer meu primeiro ponto baixo. Procura não apertar o ponto pra não ficar a base, assim, emborgada, assim, ó, tá? Então, venho no próximo, vou segurar esse fio. Venho no próximo ponto e trabalho mais um ponto baixo. Então, aqui na parte reta, nós não vamos fazer aumento. Só na parte dos lados, que é aqui nessa parte e aqui. Ó, e não tô apertando o ponto pra ela não ficar puxada, tá? Ó, dá uma altura no ponto. E vai fazendo pontos baixos. Agora, essa carreira é meio chatinha por causa desses furinhos aqui, que é mais apertadinho, tá? Então, eu vou trabalhar, ó, tá vendo? Tem uns furinhos que é mais apertado. Vou trabalhar só pontos baixos em cima de cada pontinho, até chegar aqui, ó. Então, ó, já trabalhei toda a parte reta. Cheguei aqui onde vai ser a parte oval aqui dos cantos da bolsa. Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento no mesmo buraquinho aqui, no mesmo espacinho, tá? Ó, fiz um aqui, vou fazer mais um, ó, no mesmo espacinho. Então, eu vou fazer um aumento. Fica meio ruim pra puxar, mas dá pra puxar, ó. Ó, fiz um aumento aqui. No próximo, vou trabalhar um ponto sozinho, ó. Dou uma ajeitadinha no ponto. No próximo aqui, que é do meio, aqui eu vou fazer um aumento, ó. Então, aqui eu trabalho um ponto baixo, dou uma ajeitadinha no ponto e venho no mesmo espacinho e trabalho o outro. Fazendo um aumento aqui, ó. Puxar aqui, que tem um fiozinho aqui, aí. No próximo, vou fazer um ponto baixo sozinho. Ajeito meu ponto e no próximo, um aumento. Um ponto baixo no mesmo espacinho, trabalho um aumento, ó. Então, aqui no canto ficou assim, um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho, um aumento, ó. Tá? Agora, vamos trabalhar a parte reta, que vai ser a mesma coisa que nós trabalhamos aqui, ó. Vai ser só pontos, barraixos, em cima de cada, dentro de cada buraquinho desses, ó. Então, eu vou trabalhar os pontos baixos, até chegar aqui. Aí, depois aqui, nós vamos fazer a parte oval novamente. Então, trabalhe até o final dos buraquinhos aqui da parte reta. Então, trabalhei toda a parte reta, ó. Pontos baixos em cima de cada buraquinho, ó. Terminei a parte reta, agora vamos pra parte oval. Igual fizemos aqui. Então, eu venho nesse ponto aqui, trabalho um ponto baixo. E um aumento, no mesmo espacinho, ó. No mesmo buraquinho. No próximo, vou trabalhar um ponto baixo sozinho. Vou ajeitando o meu ponto, pra não ficar torcido. No do meio aqui, ó. Um aumento, né? Então, trabalho dois pontos baixos. No mesmo ponto de base, ó. Ajeito o ponto. E aqui, eu trabalho um aumento. Ó, um aumento não, desculpa, gente. Um ponto baixo sozinho. Minha linha tá torcida. E aqui, eu vou trabalhar um aumento, ó. Mesma coisa que nós trabalhamos do outro lado, ó. Assim. Agora, vamos fechar a carreira. E pra fechar a carreira, eu vou dar uma alturinha no meu, na minha laçada. Venho aqui, onde tem essas duas alcinhas do ponto, ó. Passo minha agulha pra frente. Pego essa laçada. E vou jogar ela lá pra trás, ó. Dou uma puxadinha pra ela não ficar esticada. Vou jogar lá pra trás, ó. Joguei a laçada lá pra trás. Dou só uma puxadinha aqui. E volto aqui nesse ponto aqui, ó. Vamos pegar aqui no meinho desse ponto, tá vendo? Ó, tem duas alcinhas, tá? Ó. Tá vendo? Tem duas alcinhas. Vou pegar aqui no meinho. Pego aqui... A minha laçada. E vou pegar meu fio, passar dentro da laçada, ó. E aqui já vou fazer meu primeiro ponto baixo. Assim. E agora, vou trabalhar aqui, ó. Pegando nessas alcinhas aqui, ó. Tá vendo? Na segunda alcinha. Mas eu vou pegar nesse... Tá vendo? Bem aqui embaixo. Pra poder tá trabalhando... O ponto, pra ele não ficar largo aqui, ó. Ó. Vocês podem ir trabalhando assim, ó. Ó. Ou pode tá pegando nessa alcinha que eu falei pra vocês aqui, ó. O ponto não ficar largo, ó. Tá vendo? Essa alcinha de trás. E... Trabalha o ponto baixo, ó. Aí, ele não vai ficar... Largo assim, na hora que você puxar aqui, ó. Tá vendo? Aqui e aqui. Eu vou pegar nessas duas alcinhas, ó. E vamos trabalhando pontos baixos... Por toda a carreira. Essa carreira não vai ter aumento. Vai ser só ponto baixo em cima de cada ponto. Então, eu vou trabalhar minha carreira aqui só de pontos baixos. Na parte oval também. Não tem aumento. Vou trabalhar a hora que... Terminar a carreira, eu volto com vocês. Então, trabalhem só pontos baixos em cima de cada ponto. Cheguei aqui no final da carreira. Vamos fechar, então, juntas, ó. Dá uma alturinha aqui, ó. Na nossa laçada. Vou vir aqui, ó. Onde tem essas duas alcinhas desse primeiro ponto que nós trabalhamos, ó. Aqui tem a primeira correntinha. Aqui tem as duas alcinhas. E vou jogar essa laçada aqui, ó. Vou puxar lá pra trás. Vou dar uma puxadinha aqui, uma ajustada no fio. Agora, não vou pegar aqui na segunda alcinha. Lembra? A gente pegou aqui no meio. Vou pegar aqui, ó. Nas duas já, ó. Pego na minha laçada. Dou uma ajustadinha. Vou passar meu fio dentro da laçada aqui por baixo. E já vou fazer meu primeiro ponto, tá? Então, gente. Já fiz o primeiro. Ela vai ficar meio assim na primeira carreira. Depois, ela já vai acertando, tá? Vai ficar meio puxadinha assim, ó. Mas, ela vai acertando depois. Então, vamos começar a fazer o ponto da bolsa. Então, vamos subir o ponto da bolsa. Aqui, gente. Nós tínhamos fechado o ponto normal. Mas, eu vou fazer o ponto baixo centrado, tá? Ó. Então, vamos vir aqui, ó. Nessas duas alcinhas. Levo minha laçada lá atrás, ó. Levei lá atrás. Agora, vou voltar aqui nesse ponto baixo. Que nós vamos fazer uma carreira só de ponto baixo centrado. Então, vou vir aqui no meinho dele, ó. Peguei, ó. Bem no meinho pra fazer o ponto baixo centrado, ó. Pego essa laçada, vou pegar meu fio, passo aqui dentro, ó. Trago ele aqui pra frente e faço um ponto baixo centrado, ó. E a agulha, gente, que eu tô usando é a cinco e meia agora, tá? Eu ia usar essa daqui, que é a sete. Mas, eu prefiro que tá pegando a cinco e meia. Mas, vocês podem estar usando qual agulha que vocês quiserem. Ó, venho no próximo ponto e agora é só ponto baixo centrado, ó. Pego aqui no meinho, passo lá atrás, tá vendo? Essas duas alcinhas do ponto, ponto baixo centrado, ó. Passo meu fio aqui dentro e faço um ponto baixo centrado. E vamos trabalhar dessa forma, ó. Pego aqui no meinho, ó. Peguei lá no meinho atrás também das duas alcinhas, ó. Busco meu fio e faço meu ponto baixo centrado. E vou trabalhando aqui, ó. Pegando, ó, dessa forma, por toda a carreira não tem aumento. Vai ser só pontos baixos centrados nessa carreira. Por toda a carreira, tá? Então, trabalhem aí, que eu vou trabalhar aqui até chegar no final. Só pontos baixos centrados, ó. Procura não deixar muito apertado o ponto, tá? Então, eu vou trabalhar toda a carreira sem aumento até chegar no final. Chegando aqui no final da carreira, então, vamos fechar, ó. Lembra, né? Trabalhamos uma correntinha aqui que simulou o ponto baixo, né? Aqui no começo. Vem aqui nessas duas alcinhas. Pego essa laçada, passo, jogo ela lá pra trás, ó. Agora, nós não vamos fazer pontos centrados, tá? Eu vou pegar bem aqui no meinho aqui mesmo, ó. Pego minha laçada aqui e faço meu primeiro pontinho aqui, ó. Então, não vai ser mais ponto centrado. Agora, o que nós vamos fazer, ó? Vou dar uma laçada. Tá vendo essa carreira de baixo aqui, ó? Do primeiro ponto baixo que nós fizemos, vou vir aqui, ó. Dei a laçada, venho aqui, ó. Pego, passo a agulha lá pra trás, busco meu fio e faço um ponto alongado, ó. Fiz um ponto alongado, dou a laçada e vou tirar tudo de uma vez. Tirei, ó. Agora, nós não vamos dar a laçada, ó. Venho no próximo ponto, não pega ponto centrado, ó. Pego aqui, ó. Puxo meu fio aqui. Agora, venho aqui, ó. Nesse ponto aqui que tá esse rumo aqui, ó. Desse ponto, ó. Venho aqui nesse pezinho onde nós pegamos nesse, ó. Vou pegar bem aqui embaixo. Passo, puxo meu fio aqui, alongo. Busco a minha laçada e tiro tudo de uma vez, ó. Dessa forma. Novamente, venho aqui nesse ponto, puxo a minha laçada assim, não finalizo. Venho aqui embaixo nessa carreira aqui nesse ponto onde nós fizemos esses, ó. Venho aqui no pezinho do ponto baixo, ó. Puxo, alongo, pego minha laçada e tiro tudo de uma vez, olha. Como que vai ficando? Novamente, ó, venho nesse ponto, puxo aqui, ó, minha laçada. Venho aqui agora no pezinho do ponto baixo da carreira de baixo, ó. Busco meu fio, alongo e puxo a laçada e tiro tudo de uma vez. Olha como que vai ficando o ponto. Novamente, venho aqui nesse ponto da frente, faço como fosse fazer um ponto baixo, mas não, não finalizo. Deixo aqui na agulha. Venho no pezinho da carreira de baixo do ponto baixo, ó. Puxo meu fio, alongo, tiro tudo de uma vez, ó. E assim eu vou fazendo por toda a minha carreira, tá, ó. Novamente, vou fazer mais vezes com vocês, ó, no ponto da frente, ó. Puxo meu fio, venho no pezinho do ponto baixo, ó. Puxo aqui, alongo meu fio, ó. Dou a laçada e tiro tudo de uma vez, olha. Como que vai ficando lindo esse ponto, gente? Vou fazer mais com vocês, pra vocês não terem dúvida. Venho no ponto da frente, puxo meu fio. Vou vir no pezinho da carreira de baixo do ponto alto, ó. Puxo, alongo, puxo a laçada e tiro tudo de uma vez. E assim, né, vamos fazendo, gente. Até, ó, pode dar uma ajeitadinha no ponto, pra não ficar muito feio, ó. E assim, nós vamos trabalhando até o fim da carreira. Não vai mudar nada, vai ser dessa forma. Trabalhem por toda a carreira, a hora que chegar aqui no final, eu volto com vocês, tá? Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo, mas é bem simples esse ponto, olha aí que lindo que fica. Então, trabalhem por toda a carreira, a hora que chegar aqui, eu volto. Vamos fazer o fechamento, então, da carreira, ó. Já trabalhei por toda a carreira. Agora, aqui, gente, ó. Lembra, nós fizemos uma correntinha pra começar, aquele primeiro ponto? Vou vir aqui nessas duas laçadinhas. Pego a minha laçada, passo ela lá pra trás, ó. Levei lá pra trás, volto nesse ponto, ó. Pego aqui a minha laçada, dou uma ajustadinha nela. E vou passar meu fio aqui, ó, dentro dessa laçada, trago aqui, já faço meu primeiro ponto, ó. Então, agora, vamos fazer uma carreira que é o ponto nozinho, ó. Aqui, a primeira, o primeiro ponto, eu vou dar a laçada, tá? Só no primeiro, ó. Vou vir aqui, ó, onde nós fizemos esse ponto alongado, busco meu fio aqui, ó. Agora, esse fio aqui, eu vou passar dentro desse, ó. Então, eu vou tirar ele aqui, ó. Tirei. Busco o meu fio aqui e tiro as duas laçadas de uma vez, ó. Ficou dessa forma. Agora, gente, como nós fizemos uma laçada aqui, eu não vou fazer laçada na próxima, tá? No próximo ponto, nós vamos fazer assim, ó. Vem aqui nesse espacinho, ó. Tá vendo? Nesse espacinho. Puxo meu fio aqui. Puxei meu fio. Agora, eu vou pegar aqui por trás desse ponto alongado. Passo meu fio aqui, ó. Trago aqui. Agora, eu vou pegar esse fio, vou passar dentro desse, ó. Vou tirar, passar dentro desse. Peraí que escapou, ó. Vou pegar meu fio, ó. Passo aqui e vou passar ele dentro desse, ó. Tirei. Agora, eu pego minha laçada e tiro os dois de uma vez, ó. Ó, ficando ponto nozinho, ó. Novamente, venho nesse espacinho, puxo aqui minha laçada. Fiquei com duas, né? Agora, venho atrás desse ponto alongado. Puxo novamente outra laçada aqui, ó. Fiquei com três. Então, essa terceira eu vou passar dentro dessa segunda aqui, ó. Agora, puxo, dou a laçada de novo e tiro as duas de uma vez, ó. Assim, gente. Novamente, venho nesse espacinho, ó. Agora, eu vou passar atrás do ponto alongado. Busco meu fio, passo aqui. Tô com três laçadas. Agora, eu vou passar essa laçada dentro dessa. Pego outro fio aqui, outra laçada e tiro as duas de uma vez, ó. E vamos fazendo assim por toda a carreira, viu? Novamente, venho aqui, ó. Vou fazer mais com vocês, ó. Busco meu fio. Venho aqui atrás do meu ponto alongado. Nessas duas alcinhas do ponto alongado. Pego outro fio aqui, fiquei com três. Vou passar esse terceiro dentro desse segundo, ó. Agora, laço novamente, tiro as duas de uma vez, ó. E vamos fazendo assim por toda a carreira, tá? E é só... Ó, venho aqui, puxo meu fio. Venho aqui atrás das duas laçadinhas aqui do ponto... Desse ponto alongado. Busco meu fio aqui, fiquei com três. A terceira eu passo dentro da segunda. Dou mais uma laçada, tiro as duas de uma vez. Então, vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira. Olha como que fica bem estruturado por dentro, gente. Esse ponto. Ele fica bem firme, né? Bem estruturado. Então, eu vou trabalhar por toda a carreira. Dessa forma, a hora que chegar no final, eu volto com vocês. Qualquer coisa, vocês votem o vídeo. Mas é só fazer dessa forma por toda a volta, tá? Vamos fazer, então, o fechamento da carreira, ó. Vou dar uma altura na minha laçada. Vou vir aqui, ó. Aqui tem o primeiro ponto que nós começamos. Vou vir aqui nessas duas alcinhas aqui, ó. Vou passar a minha laçada lá pra trás, ó. Esse fio tá um pouquinho mais grosso. Vendo a espessura aqui, já tá um pouquinho mais grosso, gente. Deixa eu dar uma largadinha aqui. Fio residual é assim mesmo, né? Por isso que eu não gosto muito do fio residual. Por causa dele ser... Tem hora que tá com uma espessura boa, tem hora que tá com uma espessura grossa, fina, né? Tem uns que é bom, mas tem uns... Ó, então, volto aqui nesse ponto, ó. Dou uma puxadinha aqui na minha laçada, no meu fio. Vou passar esse fio dentro dessa laçada. Eu trago aqui e já faço o meu primeiro ponto, ó. E agora, essa carreira, nós vamos trabalhar só pontos baixos. Não é ponto baixo centrado, ponto baixo normal. Tá vendo esses espacinhos aqui, ó? Do ponto, no meinho do ponto, ó? Nós vamos trabalhar pontos baixos aqui no meinho. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada só de pontos baixos, ó. Não é ponto baixo centrado, tá? Vai ser ponto baixo... Dentro desse espacinho aqui no meio do ponto, ó. Então, vamos trabalhar assim. Olha, minha linha tá toda enrolando. Por toda a carreira, tá? Só de pontos baixos até chegar no final da carreira novamente. Então, trabalhe por toda a carreira de pontos baixos. Cheguei aqui no final da carreira. Vamos fechar novamente. Agora, vou tá cortando o fio, que eu vou tá vindo com essa cor, que é a cor branca. Tá? Só que esse daqui é o da Círculo, o fio de malha. Prêmio da Círculo, vou tá usando ele. Não vou usar o... Eu não tenho esse fio de malha aqui na cor branca do... Olha aqui, gente. Como que tá com defeito. Tá vendo? Esse fio residual, ó. Eu não tenho na cor branca. Então, eu peguei o da... Fio de malha da Círculo. Aí, ó. Ainda bem que cheguei aqui no final, ó. Senão eu ia ter que cortar um pedaço. Tá vendo, ó? Eu vou até cortar aqui, ó. Já vou... Esse pedaço aqui eu já vou jogar fora. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, vou puxar meu fio lá pra trás, ó. Levo lá pra trás. Agora, eu vou vir com o fio de malha branco. Ó, vou pegar aqui. Vou dar uma ajustadinha aqui nele. Em vez de eu vir com o fio, então, que nós está trabalhando, já vou vir com esse fio. Então, vocês só puxar a cor dessa forma que eu tô fazendo aqui, ó. Pra vocês mudar de cor, ó. Então, ó, pega aqui, tá vendo, ó? Nesse espacinho, pega na laçada e já puxa o fio que vocês vão trabalhar aqui, ó. E dá uma ajustadinha nele. Tá? Aí, esses dois fios eu já seguro aqui pra arrematar eles, ó. E aqui, eu já vou fazer o primeiro ponto. Só que aqui, gente, essa carreira, eu vou explicar pra vocês. Eu fiz até errado aqui. Essa carreira, nós vamos fazer o ponto baixo centrado. Então, vai ter que pegar não aqui, ó. Vamos pegar aqui no meinho, ó. Do ponto baixo centrado, ó. Então, eu vou pegar a laçada aqui, ó. Dou uma puxadinha e venho com o fio branco. Ó, vou puxar, vou deixar só um pedacinho aqui pra depois nós tá arrematando, ó. Puxa aqui, então, no meinho, porque aqui, essa carreira vai ser toda trabalhada de pontos baixos centrado. Eu vou até cortar um pedaço desse fio que ficou grande. Agora, eu seguro esses dois fios aqui pra nós tá arrematando ele aqui, ó. Tá? Ó. E aqui, eu já faço o meu primeiro ponto baixo centrado, ó. Vou vir no próximo, ó. Pego bem aqui no meinho, ó. Saio lá atrás, olha. Olha como que saio. E trabalho o ponto baixo centrado aqui, ó. Então, gente, aqui vai ser assim, ó. Segura aqui. Vem aqui no meinho e trabalho, ó. Dá uma alturinha. Trabalho o ponto baixo centrado, ó. Ó, pega bem no meinho. Escondi esses fios aqui. Olha. E vamos trabalhando o ponto baixo centrado. Do jeito que eu mostrei pra vocês na outra carreira, ó. Por toda a carreira, tá? Vai ser só pontos baixos centrado. Ó, dá uma ajeitadinha no fio, se ele ficar torcido. Então, eu vou trabalhar a minha carreira aqui só de pontos baixos, centrados, até terminar e volto pra nós tá começando a próxima carreira, tá? Só trabalho, então, dessa forma por toda a carreira. Vamos fechar, então, a carreira aqui. Cheguei no final. Vem aqui nessas duas laçadinhas. Pego a minha laçada, jogo lá pra trás. Volto aqui nesse ponto, ó. E puxo meu fio aqui. Aqui eu não vou fazer ponto baixo. Vou dar a laçada. Desculpa, gente. Vou vir aqui. Agora, nós vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar uma agulha mais fininha, só pra mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Onde tem esse meinho aqui, desse nozinho que nós fizemos no ponto? Aqui, ó. Então, nós vamos pegar aqui nesse meinho, ó. Tá? Bem nesse meinho aqui. Esse primeiro ponto eu vou dar a laçada. Os outros, não. Então, eu vou vir aqui, ó. Dei a laçada. Vem aqui nesse meinho aqui, ó. Do ponto. Passo a minha agulha lá pra trás. Puxo meu fio, ó. Puxo meu fio aqui. Vou fazer o ponto alongado, ó. Dá uma... Ó, um espaço assim. Puxa bem pra não ficar apertado o ponto, tá? Dá uma puxadinha assim. E agora, vem e tira tudo de uma vez, ó. Assim. Esse é o ponto alongado que nós fizemos aqui. Agora, vem aqui nesse espacinho aqui e puxo uma laçada. Novamente, ó. Vou lá nesse meinho aqui, ó. Tá, ó? Dou uma alturinha no ponto, ó. Venho nesse meinho, puxo aqui meu fio. Faço um ponto alongado. Dou uma altura no ponto. E tiro tudo de uma vez, ó. Então, vamos fazer dessa forma, ó. Venho nesse espacinho. Puxo a minha laçada. Vou vir aqui nesse meinho aqui do ponto, ó. Puxo meu fio, alongo. Venho e tiro tudo de uma vez, ó. Tá ficando assim. Venho nesse espacinho, puxo a minha laçada, né? Puxo meu fio. Venho nesse meinho. Vou lá atrás, busco o fio. Faço meu ponto alongado. Pego a laçada e tiro tudo de uma vez. E assim, nós vamos fazer por toda a carreira, ó. Dessa forma. Venho nesse espacinho, ó. Puxo meu fio. Tá? Pera aí. É nesse espacinho aqui, ó. Eu ia pegando lá, ó. Nesse espacinho, que é aqui. Agora, onde nós vamos fazer, né? Nesse ponto aqui, né? Não ali. Ó, venho aqui no meinho. Busco meu fio, alongo, ó. Tiro tudo de uma vez. Olha que lindo que fica esse ponto. Venho aqui no próximo espacinho, ó. Nesse espacinho. Vou vir nesse ponto agora, ó. No meinho aqui do ponto, pego meu fio, alongo, pego a laçada e tiro tudo de uma vez. Então, vamos fazer dessa forma por toda a carreira, gente, ó. Por toda a carreira, tá? Não vai mudar nada, ó. Então, é só trabalhar dessa forma por toda a carreira até chegar aqui, ó. Então, a hora que chegar aqui, eu volto com vocês pra nós tá fechando a carreira, tá bom? Então, aqui, gente, já fechei a carreira. Então, vocês já sabem como que fecha a carreira aí, né? Que eu expliquei pra vocês. É só, ó, chega aqui, pega nessas duas alcinhas do fio, ó. Desse fio aqui, aqui tem o ponto, o primeiro ponto e os duas laçadinhas do fio. Levo a laçada lá pra trás. Volto nesse ponto, pego a laçada. Dou uma ajustadinha no fio e passo o fio dentro da laçada e venho. Mas, eu não vou fazer correntinha aqui, não, tá? Aqui, eu só vou dar a laçada. Então, vocês não precisam fazer correntinha, não. E venho aqui atrás desse ponto aqui, ó. Desse ponto aqui que nós fizemos. E pego aqui atrás, ó. Puxo o meu fio, esse ponto alongado, tá? Ó. Puxo o meu fio assim. Agora, esse fio aqui, ó. Tem três fios, né? Na agulha. Esse último fio, eu vou passar dentro do segundo, assim. Agora, eu dou a laçada e tiro as duas de uma vez. Então, eu faço um ponto nozinho aqui, tá? Dessa forma, ó. Venho nesse espacinho, puxo o fio, ó. E vou vir aqui atrás desse ponto alongado. Busco o meu fio, fiquei com três laçadas. Essa terceira, eu passo dentro da segunda, tirei uma. Agora, busco o meu fio e tiro as duas de uma vez. Então, vou fazer o ponto nozinho aqui. Novamente, ó. Venho nesse espacinho, puxo o fio. Agora, venho aqui atrás desse ponto alongado. Busco o meu fio. Fiquei com três laçadas, né? Agora, a última laçada, eu tiro a segunda, né? Ó. A terceira, eu tiro a segunda. Busco o fio e tiro as duas de uma vez. E assim, nós vamos fazer igual nós fizemos nessa carreira de baixo, tá, gente? Ó, mesma coisa. Vamos trabalhar por toda a carreira. Aí, gente, eu vou explicar. As próximas carreiras, vai ser tudo repetição. Então, ó. Que nem agora aqui, nós tá trabalhando ponto nozinho, igual trabalhamos aqui. Aí, depois, nós vamos trabalhar o ponto baixo pegando só aqui. Não vai ser o ponto baixo centrado. Aí, a hora que você e vocês for querer mudar de linha... Você lembra que quando nós for mudar de linha na cor branca, nós trabalhamos uma carreira de ponto baixo centrado. Nós trabalha duas carreiras de ponto baixo. Uma é o ponto baixo normal, né? Que a hora que nós termina essa carreira, nós vamos trabalhar o ponto baixo normal, pegando aqui. Aí, a hora que eu mudei de linha, eu vim com a linha branca trabalhando ponto baixo centrado. Que nem aqui, eu vou trabalhar essa carreira, e depois eu vou mudar, vou pra cor cinza. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essa carreira de ponto nozinho, e vou trabalhar uma carreira de ponto baixo na mesma cor. Aí, depois, a hora que eu for mudar de linha, eu vou vir com o ponto baixo centrado na cor cinza. Então, toda vez que vocês for mudar de linha aqui as cores, na carreira de ponto baixo, vocês já começam a trabalhar com a outra linha, tá? A outra cor. Então, é só fazer repetição as próximas carreiras. É tudo repetição, ó. Não vai mudar nada, tá? Não é preciso eu ficar gravando pra vocês, que só vai ser repetição. Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo aí, tá bom? Mas, é só fazer do jeito que eu expliquei pra vocês, olha. Vai ficar lindo. Então, eu vou trabalhar as minhas carreiras aqui. Eu vou fazer mais uma na cor cinza, uma na cor branca. Não sei se eu vou fazer mais, eu vou ver a altura aqui que eu vou tá fazendo a bolsa, tá? Aí, eu volto pra tá mostrando pra vocês o tanto de carreiras que eu trabalhei. E ir mudando as cores, se eu vou fazer mais duas ou mais três cores de cada, não sei ainda. Mas, eu volto pra tá mostrando pra vocês. Então, trabalhem aí do jeito que eu expliquei pra vocês. Já trabalhei todas as minhas carreiras, olha como que ficou. Que linda, né? Esse ponto nozinho fica lindo. Aí, gente, eu vou mostrar com quantas carreiras que eu fiz. Ó, fiz uma na cor cinza, na cor branco, cinza, branco, cinza. Então, fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco carreiras desses pontos aqui, ó. Dos nozinho, olha que lindo. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Nós vamos tá fazendo a parte de cima. Só que pra fazer a parte de cima, eu vou fechar aqui a minha carreira aqui. Não vou fechar, vou cortar antes de fechar. Vou cortar, ó, deixar um pedacinho. Então, vamos finalizar assim, ó. Puxa esse fio aqui. Aí, agora, eu vou vir aqui, tá vendo? Essas duas laçadinhas aqui, ó. Que temos aqui, ó, desse ponto, ó. Vou passar meu fio lá pra trás, ó. Ó, passei esse fio lá pra trás. Agora, eu venho aqui no meu último ponto, pego aqui no meinho da laçada e jogo esse fio lá atrás, ó. Pra simular uma correntinha aqui. Pra ficar certinho o ponto, tá? Então, deixa eu dar uma puxadinha aqui. E ficou assim. Aí, aqui, depois desse fio, é só esconder ele por dentro aqui. Agora, nós vamos usar esse fio mesmo aqui, ó, que eu cortei, né, o fio. E vou pegar aqui atrás, ó. Agora, nós vamos tá trabalhando, deixa eu pegar a agulha, vou mostrar pra você. Nós vamos tá trabalhando, tá vendo? Essas alcinhas aqui de trás, ó, do ponto. Vou tá pegando nessas alcinhas aqui de trás do ponto, tá, ó. Deixa eu pegar ela inteira aqui pra vocês verem. Ó, essas alcinhas aqui, né, nós vamos tá trabalhando. Chega bem de pertinho pra vocês verem, ó. Então, nós vamos pegar nessas alcinhas de trás e vamos tá trabalhando aqui nela, ó. Com pontos baixíssimos, tá? Pra poder ficar... Essa... Esse ponto aqui de correntinha. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar... O meu fio. E já vou pegar aqui nesse primeiro ponto aqui, ó. Aqui atrás, onde que eu mostrei pra vocês. Esse pontinho aqui, ó. Ó, ele é meio apertadinho, aí dá pra pegar. Pego o meu fio, passo aqui nele, ó. E dou uma torcidinha. Deixa um pedacinho, pra depois nós tá arrematando ele, tá, ó. E aqui eu vou trabalhar pontos baixíssimos, tá? E vem aqui no próximo, ó. Sempre pegando nessas alcinhas de trás aqui, tá, ó. Que nem aqui, ó. É aqui, ó. Peguei ali embaixo. Baixíssimos aqui nessa alcinha aqui, gente, ó. Ela fica um pouquinho apertadinha, mas dá pra pegar. Ó, vamos passar aqui nessa alcinha. Ó, aqui eu vou fazer uma correntinha pra segurar o ponto. E já vou vir no meu próximo ponto aqui, ó. E vou trabalhando pontos baixíssimos, ó. Trabalhando pontos baixíssimos. Venho no próximo ponto, ó. E trabalho ponto baixíssimo. E vamos trabalhando aqui, ó. Com pontos baixíssimos, pegando nessa alcinha aqui de trás, que eu mostrei pra vocês, ó. E fazendo ponto baixíssimo. E fazendo ponto baixíssimo. Olha como que vai ficando. Tá vendo? Essas alcinhas aqui, ó. Ó. Ela fica bem escondidinha aqui, mas dá pra pegar. Então, trabalhem por toda a carreira. Não aperta o ponto pra não ficar repuxado também. Então, eu vou trabalhar essa carreira. E volto pra nós tá dando continuidade aqui na bolsa, tá? Então, é só trabalhar assim, ó. Pontos baixíssimos, pegando nessa alcinha aqui de trás. E trabalhem por toda a carreira. Então, ó. Cheguei aqui no final. E aqui eu vou cortar meu fio. Vou puxar ele. E esse fio aqui, ó. Que nós fizemos uma... Dei um nozinho aqui no começo. Eu vou desfazer ele. Pra poder ajeitar ele aqui. Ó. Tirei o nó dele. Tá? Vou deixar ele lá pra trás, ó. Passar ele aqui, ó. E vou jogar ele lá pra trás. Agora, nós vamos vir aqui nessas duas laçadinhas aqui. Vou jogar esse fio lá, ó. Jogo ele lá pra trás. E vou voltar nesse fio aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Nesse último ponto. E acertar ele aqui, ó. Pra poder simular aqui o... Uma correntinha, tá? Aí, esses fios aqui, agora é só esconder. Ajeita eles aqui, pra eles ficarem certinhos. Pra não ficar torcido, nem torto. E... Aqui é só esconder esses fios agora, olha. Aí, gente. Se quiser fazer mais uma carreira de pontos... Desse ponto baixíssimo aqui... Aí, é só pegar aqui... Aqui atrás. Porque a gente... Se a gente for continuar fazendo aqui... Tem que cortar pra acertar, pra ele ficar certinho. Pra ele não ficar torcido, tá? Aí, agora... Agora, é... Se vocês quiserem tá fazendo mais uma de pontos baixíssimo... Pode tá fazendo mais uma. Que vai ficar bonito também. Aí, ela vai ficar com mais uma... Carreira de pontos baixíssimo. Aí, é só pegar aqui atrás, ó. Nesse ponto que eu mostrei pra vocês. E trabalhar por toda a carreira, tá? Aí, aqui é só arrematar esse fio. Vou arrematar ele pra nós tá... Fazendo agora... Colocando o nosso botão emantado aqui. E depois, colocar a nossa alça. Eu vou arrematar o fio. Então, agora é só colocar o botãozinho, ó. Esse botão emantado. É... Gente, eu não tenho na cor prata. Que eu queria colocar ele na cor prata. Só tenho desse modelinho aqui. Que é aquele de encaixar. Esse é o de costura. E esse é o de encaixar. Esse daqui tem até uma partezinha. Que você coloca atrás dele, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Pra vocês verem. Acho que eu deixei a partezinha dele aqui. Tá vendo? Essa... Parte aqui, aí você coloca... Assim, ó. Tira aqui, né? Aí, vocês vão... Coloca lá por dentro. E coloca essa parte aqui, ó. Mas eu não vou colocar esse daqui, não. Uma que também vai ficar aparecendo se colocar, né? Que vai ser aqui por dentro e vai sair aqui pra fora. E esse daqui eu vou costurar ele. Então, ó. Costura os quatro cantinhos dele. Aí, esse daqui põe pra trás. E esse daqui pra frente. Na parte da frente aqui, ó. Aí, é só medir o meio certinho da bolsa e costurar. E eu vou tá costurando com... Agulha de costura. E essa linha aqui, que é uma linha que eles falam que é invisível, ó. E também, vocês podem estar costurando também com a mesma cor da linha aqui que eu fiz, tá? Então, eu vou costurar meu botãozinho e já volto. Pronto, já. Ó, já preguei meu botão. Então, é só pregar do jeito que eu expliquei pra vocês. Aí, ó, desse lado aqui do... Do lado do fundo da bolsa de trás é esse. Essa parte aqui é a parte da frente. Aí, vocês medem o meio certinho e costuram os quatro cantinhos, ó. Agora, vamos colocar os acessórios, né? Eu vou tá colocando... Essas argolas aqui. Que é articulada. Ó, argola articulada. E aí, eu vou colocar também essa corrente aqui, ó. Ela é bem grossa. Olha que linda, gente. Vocês encontram em casa de artesanatos. Vou colocar aqui, ó, desse lado. Essa argola aqui. E desse lado aqui de cá também a outra. No mesmo lugarzinho. Aí, gente, olha. Que linda, gente. Se vocês quiserem pôr uma alça maior, pode tá colocando uma alça maior. Eu tenho essa etiquetinha... Essa... Etiquetinha aqui também. Eu não sei se eu vou colocar ela aqui. No meio ou aqui embaixo. Acho que eu vou colocar ela no meio, que eu acho mais bonitinho. E a gente coloca aqui do lado, ó. Mas acho que eu vou colocar ela aqui. Vou arrumar, achar bem o meinho aqui, ó. E vou colocar ela. Olha, gente, que lindo. Ficou a bolsa, né? Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula, gente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Então, quem não é inscrito, se inscreve. E ativa o sininho, tá? Que toda semana vai ter videoaula nova aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. E ativa o sininho, tá? E ativa o sininho. Obrigado.